O problema que acontece pelo Youtube, principalmente brasileiro, é a forma como alguns Youtubers, principalmente os que falam sobre batalhas entre personagens, trazem suas opiniões. Só queria deixar claro que o intuito desse vídeo não é hatear o canal de ninguém, e muito menos incentivar alguém a fazer isso, é apenas uma crítica construtiva como parte dessa comunidade, e eu vou explicar o meu ponto do problema entre muitos desses canais. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas 5 reais, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários, e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. O primeiro problema que eu quero abordar é sobre como os Youtubers costumam afirmar coisas sem base apenas através de achismo. Isso acaba levando a várias consequências, mas primeiramente eu vou dar um exemplo do que eu digo. Alguns canais fazem, por exemplo, um vídeo que coloca o Gojo contra as duas superiores de Kimetsu no Yaiba, e diz que o Gojo vence. Tá errado? Não, eu concordo totalmente com o Gojo vencendo. O problema é quando você faz um vídeo de análise dizendo Galera, eu tô vendo muita gente por aí dizendo que o Muzan vence do Gojo. Meu Deus, galera, eu estou muito errado. O Muzan não tem nem chance, mas o Gojo é muito mais forte. Então parem de dizer que o Muzan venceria, pois ele não venceria. Ou seja, é um vídeo desprovido de argumentos, e se fosse opinião, ainda seria entendível, mas a construção do roteiro é pra deixar como verdade absoluta. Percebam que isso é uma afirmação, como se fosse uma verdade, mas não tem nenhuma elaboração. Não é dito sobre os feitos de força, velocidade, as habilidades, ou qualquer coisa nesse personagem. E isso acaba trazendo análises extremamente superficiais, que às vezes podem estar com a conclusão certa, e às vezes errada, mas a premissa, ou seja, o desenvolvimento do assunto é totalmente superficial. E o fato é que quando isso é feito por canais famosos, com centenas de milhares de inscritos, vai acabar influenciando muita gente, como por exemplo o E-Nerd já fez no passado com as Batalhas Mortais, que ele próprio já diz em podcast, que às vezes nem via os animes e se baseava na opinião de amigos, após ver eles debatendo. Lembrando que isso não é uma crítica a um canal em específico, e eu estou citando o E-Nerd, porque ele nem faz esse tipo de conteúdo mais, e é enorme, então obviamente eu não vou prejudicar ele. Mas, o fato é que todos os canais famosos, seguem esse estilo, de se basear em opinião, ou o estilo de se basear em habilidades dos personagens, e ainda analisar de maneira extremamente rasa e superficial. Por exemplo, O Naruto tem o raso em shuriken, que oferta células, gododamas e bijudamas, enquanto o Luffy tem o corpo de borracha, e pode transformar o ambiente de borracha em lheiro futuro, e com a conclusão, o Naruto vence por ser mais forte. Basicamente, é um estilo de vídeo que não prova as afirmações, apenas lista as habilidades de cada um, e no final, traz uma petição de princípio, ou seja, uma afirmação que é assumida como verdade, mesmo sem trazer argumentação para tal. E acaba que esse estilo de vídeo, carece de explicação de como as habilidades de cada personagem, iriam interagir entre si, o motivo de uma habilidade ser efetiva no outro, e ele não conseguir simplesmente tancar, bloquear, ou esquivar, ou mesmo atacar antes. Ou seja, o vídeo é basicamente dezenas de minutos de enrolação, ou de conhecimento básico sobre os personagens, pois ele não traz uma premissa que leve à conclusão, apenas traz informações, e no final, faz um salto lógico para chegar numa conclusão baseada na opinião. Eu sei que muitos podem dizer, ah, mas você não precisa estudar para fazer vídeos de anime. Bom, eu discordo completamente disso, fazer vídeos é um trabalho, então o mínimo seria estudar para trazer as informações mais precisas possíveis. Estudar sobre os personagens é necessário, e até mesmo estudar lógica para não construir argumentos falaciosos. Dois exemplos que podemos utilizar aqui, um é o tão usado, o que seria uma falácia de generalização precipitada, já que nunca perder não implica ser invencível. Um lutador de UFC pode ficar dois anos sem ter nenhuma derrota, e não implica que ele nunca poderá perder, ou seja, é uma formação que utiliza evidências insuficientes. Outro exemplo que me deparei recentemente foi dizer que essa onomatopeia sempre foi usada durante o mangá para personagens quebrando os ossos, e por isso, como ela foi usada quando o Luffy base chutou o Kezaro, significa que quebrou os ossos dele, como se isso fosse uma regra absoluta, sendo que o próprio significado da onomatopeia é o som de coisas rangendo. E se pesquisarmos sobre esse som, descobrimos que esse tipo de som pode ser feito quando se aplica pressão ou peso em algo, como quando o Luffy chuta o Kezaro tentando forçá-lo para trás. O problema é que sempre ter sido usado de uma forma não implica que sempre será, e isso é um exemplo de falácia da composição, que consiste em afirmar que o todo possui a mesma propriedade da parte. Para entender melhor, vou dar um exemplo. As células não têm consciência, portanto, o cérebro que é feito de células não tem consciência. A estrutura lógica da falácia é A é composta de partes B, B tem características X, logo, A tem características X. Esse raciocínio encaixa perfeitamente aqui. A onomatopeia é usada para quebrar braços, e nessa cena, a onomatopeia foi usada. Logo, quebraram o braço nessa cena. Podemos separar que é a estrutura exata da falácia, e esse tipo de argumento é falacioso, e é comum as pessoas cometerem. O problema é que cada coisa que nós falamos aqui no YouTube tem um impacto enorme. Se eu mesmo falo algo, eu vou acabar influenciando pessoas, então eu sempre tento trazer o máximo e provas para cada afirmação. Claro que ainda assim eu posso errar. Mas aí eu estou dando as evidências para que vocês analisem se está certo ou errado. O problema é que a maioria dos canais não fazem isso. Apesar de tudo o que eu falei, cada um sabe a melhor forma de lidar com seu próprio trabalho. A questão é que isso se torna um senso comum com quem assiste. Isso é fato. E eu sei que todos, até mesmo eu, tivemos algum momento onde assistimos a algo, acreditamos naquilo sem pensar tanto, e surgiu um senso comum. O Niquim discorda parece burro, pois parece algo básico de se pensar, apesar de não termos realmente os argumentos para defender isso. Esse é o momento onde várias pessoas com um senso comum se encontram, cada uma achando absurdo e ridículo o que o outro pensa, e considerando que ele é um ser totalmente desprovido de inteligência. Mas nenhum desses sabe como refutar os outros. Sendo assim, o problema principal é o senso comum gerado que impede as pessoas de pensarem racionalmente por serem extremamente influenciáveis. E esse senso comum é consequência dos vídeos, onde, como eu disse, a maioria expõe opinião sem base. É por isso que muita gente já disse O Saitama ganha sim do Goku, pois o próprio iNerd confirmou isso. Sim, esse argumento é de fato muito usado, não só no caso do iNerd como muitos outros. Muitas vezes, os youtubers são usados como prova e como autoridade. Tem diferença de como abordar isso. Você pode dizer O Carman P fez um vídeo trazendo provas e tal coisa, então você precisa refutar esse vídeo. Nesse caso, é válido, pois se baseia nas evidências que ele trouxe e não na sua autoridade. Apesar de não ser uma boa prática, pois você pode acabar dependendo demais disso. O problema é quando você diz O Carman P disse isso, então deve ser verdade. Uma clara falácia da pela autoridade e é um problema lógico. Por fim, eu quero mencionar que é comum cometer erros lógicos. Muita gente pode acabar fazendo uma análise errada por conta disso. Até mesmo eu posso errar. É claro, apesar de eu estudar lógica para evitar dentro do possível. A questão é que ao menos quem está cometendo erros está tentando provar seu ponto. E é difícil julgar isso. Não tem como todo mundo ter todo o conhecimento do mundo. O problema é quando nem se dá o trabalho de provar algo, apenas afirmar que é senso comum, que é desse jeito porque é óbvio e por isso você deveria aceitar. O Barro Drunker não pode destruir o planeta. Ele só pode destruir a superfície através dos terremotos, mexendo nas parques tectônicas. Alguns podem argumentar isso, mas e as evidências? Onde alguém traz uma prova onde é dito que isso aconteceria dessa forma? Ah, mas é a narrativa do autor. Certo, e onde o autor estabeleceu essa narrativa? Sim, em nenhum lugar. Não existe. Obviamente, no oposto, eu preciso provar que ele consegue destruir o mundo se estiver argumentando isso. E não só dizer que ele explode o planeta porque sim. O Shanks é o personagem mais forte. Certo, mas onde isso foi dito? Ah, é a narrativa, ele tem o haki mais forte. Tá, mas onde foi estabelecida essa narrativa? Onde foi mencionado ou demonstrado ele tendo o haki mais forte? Alguns podem trazer argumentos para essa questão, e aí está ótimo, mas afirmar que é de um jeito porque sim, em um vídeo, é totalmente inconsequente. Como conclusão, busquem analisar minuciosamente cada coisa que vem, inclusive do meu canal e de todos os outros. Não basta ouvir alguém falando para tomar com verdade, e muita gente realmente utiliza a autoridade como estratégia para que não precise analisar o que diz, utilizando unicamente o caráter próprio ou do outro como argumentação. Eu sou Imparcial, ele é fanboy, então estou certo. Bom, eu só queria passar essa mensagem por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e nos vemos em uma próxima. e aí também